Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal e oficialmente o primeiro vlog deste canal, gente. Eu tô muito feliz de começar, gente, a fazer esse vlog. Já tinha falado pra vocês várias vezes que eu tinha muito desejo de fazer vlog porque eu amo gravar vídeo, gente, e às vezes eu me limitava muito em falar só sobre cabelo. E às vezes, gente, satura, né? Às vezes a gente fala tanto sobre cabelo que não tem mais assunto, não tem mais o que falar. Às vezes quando eu tinha várias ideias, eu postava essas várias ideias e acabava o assunto até chegar outra coisa pra eu poder gravar. E então eu ficava sentindo falta de gravar porque eu amo gravar, então eu decidi que eu ia começar a gravar vlogs. Eu amo ver vlogs e eu gosto, eu espero gostar de gravar vlogs. Hoje é domingo, dia 23 de outubro. No domingo eu cuido do meu cabelo e hoje à tarde eu vou fazer um piquenique com meu irmão. É o sonho dele fazer um piquenique, então ele falava que queria fazer um piquenique, aí eu consegui uma cestinha de piquenique no estúdio da minha sogra e vou levar ele pra fazer um piquenique junto com minha mãe. E a gente também quer gravar um videozinho dele fazendo aquele vídeo do balão, que sobe o balão e pega o balão da outra idade, sabe? Vocês vão ver. E aí a gente vai tentar fazer sem gás hélio, gente, porque não deu pra encher de gás hélio. Se enchesse, era três horas de duração, então a gente vai fazer do nosso jeito, né? Então eu espero que vocês gostem de acompanhar esse primeiro vlog. Então, gente, se vocês tiverem alguma coisa que vocês gostem de ver em vlogs e tal, que eu não fiz e que vocês imaginassem que eu, se eu fizesse desse certo, me deixem aí nos comentários porque vai ser ótimo pra mim, eu sou iniciante nisso, então vai me ajudar bastante, entendeu? Porque o meu rolê era fazer vídeos roteirizados sobre cabelo, essas coisas, e agora eu estou fazendo um vídeo totalmente sem roteiro, seguindo o fluxo do meu dia, e eu espero que dê certo. Hoje eu vou fazer uma equitação, gente, no meu cabelo. Ontem eu vi um vídeo da Elaine fazendo uma equitação e eu lembrei que eu não faço mais uma equitação há muito tempo no meu cabelo. Vou fazer, gente, com esse óleo aqui, ó, de rosa mosqueta, certo? Que ele é um óleo capilar e corporal. E ele é leve, sabe? Porque tem alguns óleos que deixam meu cabelo muito pesado. Ó, pra situação. Eu tô parecendo o bolso, gente, tipo assim. Agora eu vou prender meu cabelo, gente. Ó. Com essa chuchinha de cetim. E só vou tirar mais tarde. Depois que eu almoçar, aí eu tiro. E aí, gente, eu fui preparar as minhas atividades pendentes dessa semana. Eu tinha uma atividade pra entregar na segunda-feira e tinha uma apresentação de seminário na terça-feira. Então eu já fui fazer os meus resumos e fazer o slide, porque pra mim o slide é o que mais demanda tempo. Depois eu me viro estudando o que eu vou falar. Mas o slide tem que estar pronto pra isso. Então eu fui fazer logo pra deixar ele bem bonitinho, porque eu sabia que quando eu chegasse eu não ia ter coragem de arrumar ele. E aí eu já deixei ele tudo prontinho. Depois disso, dei uma pausa, fui almoçar e voltei pra terminar a outra atividade que eu tinha pendente. Né? Deixei tudo organizado graças ao meu bom Deus, que me deu coragem pra isso. Porque eu não gosto de fazer coisas no domingo de atividade de faculdade. Não gosto, mas foi o jeito. Já lavei meu cabelo, gente. Como vocês viram, eu fiz co-wash com o creme do Yamasterol, que eu amo fazer co-wash com ele. E sempre que eu faço uma equitação, eu faço co-wash, porque é perdido você lavar com o shampoo, porque o shampoo vai criar todos os nutrientes, né? Que você colocou na uma equitação, vai abrir as cutículas. E aí eu vou aproveitar e vou finalizar ele com o Yamasterol também, porque eu amo. Já desembarassei o cabelo no banho, agora eu só vou finalizar ele. E é bom que seca rápido, porque já são duas e meia. E pras quatro horas, minha mãe chega pra gente fazer o piquenique com ele. E eu vou mostrar pra vocês. Eu acho que ele vai gostar muito, porque ele quer muito fazer piquenique. Ele nem sabe que eu trouxe a cesta lá do estúdio. Ele pensava que minha mãe ia comprar, só que minha mãe saiu pra comprar as coisas, né? As guloseimas. E ela não chegou com cesta em casa. Então eu quero ver a cara dele quando ele ver que realmente vai ter uma cesta. Gente, a gente tá esperando Guigui chegar. E escondemos a cestinha aqui, a cestinha do piquenique, que ele queria muito uma cestinha do piquenique. E ele não sabe que vai ter. E quando ele chegar, a gente também não vai dizer que tem. Vamos ver como é que a gente vai mostrar pra ele. Eu acho que ele vai ficar muito feliz. Oi, Guigui. O que é isso? Uma seta. De quê? De que é essa seta? Hein? Toalhinha. O que que tem dentro? Tem nada. Nada, é uma toalha. Vai botar as com... Vai botar as comidas. Tem uma... Ô, mãe. Ô, mãe. Não tem nada, não. Olha aqui, mãe. Bota. Eita. Eita. Eita, mãe. Isso daqui, Gui. Assim não, senão não brinca. O seu celular. Bolo. Devagar, Guilherme. Suco de uva. Devagar. Suco de manga. Assim não. E foi? Assim. Meu Deus. É o meu amor. E a gente vai botar a seta aqui. Bota a seta. Tá feliz? E a bola? Olha. E o fim? Ai, que coisa chique. E a gente vai colocar aqui. Olha, vovó. E a gente vai colocar aqui. Meu Deus, que dava comidinha. Assim eu queria todo dia um piquenique desse. Bota o bolo aqui, vovó. Lá no meio. Tá feliz? Sim. Mãe trouxe colherzinha? Eita. Pra quê? Pra quê? Pra comer o bolo. Nem saca. Eu só trouxe o copo. Ai. Nem saca. Nem saca. Vai embora pegar, Juno? Bora. Ô, Juno! Vai na casa de Juno. Vou tocar. Eita, tira aí uma foto. Mas bota os bichos. Eita. Ei. Ô, vovó. Oi, meu amor. Tem suco de manga, suco de manga, suco de um vasco. E? Azul. É muito chave. De caju. Babá. Oi. Olha que tanta comida, Gui. Ui. Bolo, bolo, bolo. Deixa, papai. Tem gosto de macujá. Macujá? Não dá esse negócio aqui. Não dá esse negócio aqui. Olha. Aqui e aqui, né? Aqui e aqui. Isso. Bota isso aí. Azul. Não perde a oportunidade de comer, né? Que número é esse? Quatro e três. Joga, joga, joga. Que delícia. Ô, gente. Caiu. É muito booooon. Goda. É a goda. Ei. Pandora. Pandora. Pronto, você tem o fantasia da Pandora. Olha aqui. Não parece, Gui. Não parece não, Ju. Você tá lá. Você adora a cara dela. Foi isso, gente. O vídeo. Teve algumas partes que eu gravei mostrando o bolo. O cenário do bolo. Só que eu fui proibida pela minha mãe de postar. Por conta que o aniversário dela ainda vai ser dia 12 de novembro. E aí tinha um tema, né? Ela não queria que eu postasse. Aí eu cortei o máximo que eu podia. Pra resumir. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi o meu primeiro vlog, como eu falei, né? Então eu ainda vou melhorar algumas coisas. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL